Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Edi Pacheco e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer a salsa com ombreira que vocês me pediram muito e é uma peça que valoriza muito aí, deixa o seu trabalho com um valor agregado muito grande então espero que vocês façam muito, vendam muito, porque eu tenho certeza que vai ser sucesso aí no seu ateliê já vou pedindo a sua colaboração para que você deixe o seu comentário, deixe o seu like é muito importante para nós, compartilha com o seu amigo ou a sua amiga artesã não leva um minutinho do seu tempo e você vai estar colaborando demais aí para a gente trazer aulas cada vez melhores para vocês esse passo a passo está incrível, então assista essa aula, façam e vendam muito se você quiser assistir essa aula maravilhosa, vem comigo então está aqui o bordado pronto, a gente passou uma colinha spray e colou um TNT atrás esse daqui foi o TNT 80, mas você pode colar o TNT 150 também para ele ficar um bordado assim legal, bem lisinho, põe o método de flutuação e o bordado ele tem que ter no máximo uma altura de 4 cm de altura aqui porque tem que ter uma sobra em cima e uma sobra embaixo, porque ainda depois vai um viés então essa peça aqui que a gente fez o bordado, ela tem 22 por 8 então tem 22 de comprimento por 8 de altura é um tamanho bom que cabe aí vários nomes se for um nome grande você diminui um pouco a fonte se for um nome composto você vê aí que vai ficar muito pequenininho dois nomes, tipo assim, dois nomes que sejam grandes aí você pode aumentar um pouquinho essa peça lembrando que o que você aumentar da parte de cima tem que aumentar dessa parte de baixo por exemplo, vai aumentar 5 cm no comprimento dessa peça aumenta 5 cm no comprimento dessa peça de baixo também mas tem que sobrar aqui nas laterais, né? ó, tá sobrando aqui uns 3 dedos de cada lado porque a gente vai fazer um acabamento nessa peça e em cima a altura máxima 4 cm, não pode deixar passar disso agora eu vou fazer a minha marcação aqui pra gente fazer a dobrinha de acabamento eu vou querer fazer uma dobrinha de 1 cm então eu venho e marco 2 cm então marquei 2 cm marquei 2 cm passei a fita dupla face já dobrei 1 cm do lado agora a gente vai dobrar do outro então é só ir até a marquinha de 2 cm que a gente fez agora já tá com o acabamento a gente passa uma costurinha aqui ou uma costura dupla daí vai do seu gosto você pode passar assim uma costurinha de cada lado ou duas costuras ó, então já fiz a costura de cada lado agora a gente vai pegar a peça que vai embaixo ó, também aqui marquei o meio em cima e o embaixo é só dobrar a pecinha assim, pontinha com pontinha e marcar o meio marca o meio dessa peça também essa daqui ela tem 28 por 8 então é uma vez 28 por 8 aqui vai embaixo ó, você corta um pouco maior só cortar aí 1 cm maior em cada lado e aí também eu vou colocar aqui um EVA pra deixar essa peça estruturada e eu vou colocar também uma espuma pra deixar fofinho na parte de baixo que daí vai ficar em contato com o ombro EVA de 2 mm espuma 0.6 primeiro a gente vai prender essa parte eu já marquei meio então eu coloco aqui ó meio com meio pode até colocar um clipe pra segurar pra não sair do meio ó, pra ficar bem centralizada essa letra e aí é só vir e fazer uma costura bem na beiradinha só pra segurar pode ser bem na beiradinha então passei a costura embaixo vou passar a costura em cima também ficou assim agora eu vou colocar aqui o EVA se você quiser pode colar eu vou colocar solto mesmo vou colocar o EVA a espuma e aquela da peça da parte de baixo que ela é maior por isso que é bom ela ser maior porque daí não fica faltando de um lado faltando do outro o ideal é assim mesmo o EVA ser do tamanho dessa peça de cima porque daí quando a gente coloca o acabamento ele fica um acabamento liso retinho então é só pegar tudo isso e costurar vou aumentar aqui o ponto da minha máquina pra ficar melhor de costurar e aí costura tudo isso junto ó, por isso que é bom a peça de baixo ser maior porque depois a gente só vem e corta o excesso então aqui o EVA tá do tamanho dessa peça da frente a espuma também porque depois vocês vão ver que ela dá um acabamento melhor igual a gente fez na capa de caderneta que teve lá no início do canal ó, costurei tudo junto agora eu só venho e corto essa sobra então sobra aqui da peça de baixo se sobrou um pouquinho de EVA como ficou aqui ó, a gente corta então eu vou cortar aqui todas as sobras e já volto pra mostrar pra vocês já costurei em volta tudo agora a gente vai arredondar as pontas eu peguei um cone de linha desse menor porque ó tem o cone grande e desse menor aqui ele tem sete centímetros tá? daqui da pontinha até aqui e aí eu venho coloco aqui ó certinho e arredondo as pontas então eu fiz isso ó em todos os lados e agora nos quatro cantinhos onde eu arredondei as pontas eu vou vir aqui e passar uma costura bem em cima dessa parte aqui que eu arredondei ó, passei a costura em cima e agora é só cortar aqui nesse formato redondinho cortei em cima cortei embaixo e aí eu vou fazer e aí eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui ficou assim agora a gente vai fazer um acabamento de viés aqui ao redor então sempre que você quiser fazer um acabamento de viés você corta com quatro centímetros corta mais largo vai ficar melhor aqui de encaixar e aí eu vou colocar aqui em uma das das laterais eu prefiro colocar aqui ó nessa parte que vai ficar escondida o acabamento a gente não vai fazer aquele acabamento onde no final costura pontinha com pontinha a gente vai fazer uma forma mais simples e que vai ficar bem bonito também eu vou começar em uma das laterais aqui onde a minha alça vai esconder depois então eu só pego o avesso do material e aí eu começo a costurar agora pro seu acabamento ficar bonito você precisa fazer uma costura sempre com a mesma largura porque se você costurar começar a costurar mais largo e aí certo ponto você deixa essa costura mais fininha vai ficar todo torto o seu acabamento então assim sempre na mesma costura mesma largura ó essas partes arredondadas não precisa esticar muito ó e eu tô me baseando por esse pezinho de fora aqui então eu já sei que a minha linha a minha lateral de fora ela vai sempre bater com esse pezinho ó tá vendo que o meu pezinho tá aqui servindo como guia sendo assim eu sei que eu vou ter uma costura do início ao fim com a mesma largura então essa parte aqui faz bem devagar com bastante carinho porque se você deixar torto nesse momento o resultado final vai ficar torto também então eu vou passar aqui essa costura em volta todinha até quando chegar no final eu mostro pra vocês então tô chegando aqui no final ó quando eu tiver chegando aqui eu deixo transpassar um centímetro corto e aí é só colocar aqui ó no formato redondinho e vim costurando termina aí na mesma linha ó então o segredinho de um viés perfeito nessas curvinhas assim ó é deixar o EVA do tamanho do tecido principal vocês já viram aquele viés que ele fica ele não fica reto na parte de cima essa parte aqui ele sem EVA então ele fica fofo ele fica se dobrando pra frente se dobrando pra trás então é isso aí você cortando o EVA do mesmo tamanho como a gente fez aqui ele vai ficar um acabamento bem legal agora aqui ó a gente joga tudo pra trás ó ele vai ficar esse canto aqui ó bem durinho e bem arredondado ó então a gente vai jogar tudo pra trás esse acabamento ajeita bem certinho se você ó como é bom aqui ó maior quatro centímetros porque aqui agora vai esconder tudo ó tranquilamente então se você quiser já vir ó em volta todinho ó deixar bem justinho ó é importante aqui não ter sobra nenhuma tá deixa ele bem justinho e pode até ir colocando uns clips pra segurar tudo no lugar ó bem justinho ou se não na hora que você tá costurando você vai deixando justinho com a mão e já costurando direto agora a gente vai passar um pês-ponto tem algumas formas de fazer isso você pode passar um pês-ponto bem aqui no meio dessa costurinha aqui nessa junção porque daí o seu pês-ponto não vai aparecer fica bem legal também ou você pode passar um pês-ponto aqui ó bem partinho aqui é dessa parte da costura né um ou dois milímetros pra cima e aí fica bem bonito também daí você pode escolher a opção de acabamento que você quer então eu venho aqui ó na quina aonde é começou eu venho começar por aqui eu deixo bem justinha esse início ó ajusta bem confere se a linha de baixo tá ok não vai acabar a linha da bobina pra às vezes você chega aqui na metade e acaba a linha então o pês-ponto o ideal é ter uma linha contínua né pra ele ficar bem reforçado e aí você vem ó bem devagar pro pês-ponto ficar bonito e sempre se guiando por algum pezinho nesse caso aqui ó eu tô me guiando por esse pezinho de dentro então eu começo e termino sempre na mesma largura esse é o segredinho de deixar a sua costura bem retinha você sempre acha um ponto fixo pra você ir se guiando então ó se você perceber ó esse pezinho de dentro ele tá sempre batendo aqui ó nessa margem e aí eu vou costurar bem retinho do início ao fim e olha como é legal deixar esse EV até o final porque ele não fica aquelas esquinas dobradas aqueles cantos arredondados dobrado ele fica assim ó bem durinho e bem retinho do jeito que deve ficar então é uma ótima dica aí pra quando você for utilizar viés nas peças até mesmo em alça de mochila você pode usar essa técnica aqui e aí você vem e finaliza em cima do mesmo pontinho que você fez ó mesmo pontinho ó deixa passar um pouquinho pra ficar bem reforçado e aí finalizou ó olha que perfeição que lindo e aí essa junçãozinha aqui ó vai ficar escondida atrás da alça e aí não dá pra ver nada agora aqui na parte de trás a gente corta essa sobra então pega uma tesoura aí bem afiada ó vai fazendo sem mascar atrás ó por isso tem que ser uma tesoura bem afiada ó pra ficar aí bem certinho não corta demais também pra não aparecer a costura e aí é só ir cortando em volta todinha assim na parte de trás a fio então a nossa ombreira já tá pronta agora a gente vai fazer a alça tem duas opções você pode pegar uma alça pronta já dessa ó bem reforçada que é a alça de poliéster pessoal vende aí como alça chique alça luxo e aí fazer com essa alça só passar por dentro aqui ou você pode fazer de sintético da mesma cor do seu material como eu nunca ensinei alça de sintético aqui geralmente eu ensino já com essas alças prontas então eu já vou aproveitar e vou ensinar aqui então pra ficar uma alça bem reforçada a gente vai fazer uma alça vezes quatro ela vai ter então quatro dobras pra deixar ela bem reforçada então eu quero uma alça que fique um tamanho final de quatro centímetros então eu cortei o sintético com 16 e aí corta no 1,40 que é o comprimento total do material aqui eu fiz uma marcação no meio então marquei o meio certinho fiz um risquinho aqui de de uma ponta até outra bem certinho no meio e aí eu passei uma fita dupla face ó passei uma fita dupla face bem em cima do meu risquinho do meio então ficou oito pra um lado e oito pro outro eu vou tirar essa fita dupla face no comprimento todo e aí agora é só chegar uma pontinha até o meio só que não encosta na linha deixa pelo menos um milímetro antes de chegar porque ele vai ficar melhor pra gente dobrar essa alça ao meio depois então ó vai fazendo até a linha não chega exatamente na linha um milímetro ali certinho ó antes de chegar na linha eu vou ir dobrando até chegar no final dobrei tudo de um lado agora eu vou dobrar do outro a mesma não vou chegar até a linha vou deixar aqui um espacinho no meio por que esse espacinho no meio ó porque quando você dobrar aqui ó ele vai se acomodar melhor ó por causa desse espacinho no meio quando você dobra ele fica bem certinho se acomoda melhor então sempre aí deixa dois milímetros no meio então agora eu vou fazendo a dobrinha até o final desse outro lado também dobrei de um lado dobrei do outro passei uma fita dupla face nesse lado aqui não precisa chegar até o final e agora é só dobrar aqui ó pontinha com pontinha esse método vezes quatro ele gasta um pouquinho mais de material mas você tem certeza que vai ficar uma alça bem reforçada e bem durável claro que quanto mais capricho mais material melhor tem que ser a sua precificação ó então é só dobrar pontinha com pontinha até no final dobramos vezes quatro agora é só passar uma costurinha de cada lado de novo vê se a sua bobina de baixo tá bem cheinha pra não acabar na metade e aí vem faz uma costurinha bem retinha até o final chegando aqui no final então passei uma costurinha de cada lado então se você fez uma costurinha dupla aqui ó agora você pode vir e fazer uma costurinha dupla aqui também pra ficar o detalhe tudo igual essa alça não é aquela que fica fixa aqui na ombreira porque eu penso a seguinte essa mãe vai precisar regular essa altura da alça de acordo com a estatura dela e aí se você faz uma alça fixa na sombreira a regulagem vai ficar só na parte de trás e aí se for uma mãe muito baixinha vai ficar torto isso aqui no ombro pelo menos assim a mãe regula a alça no comprimento que ela quer inclusive se quiser deixar uma alça de ombro também dá e aí ela regula a ombreira de acordo com a estatura dela mas se você quiser deixar a alça fixa passa aqui por dentro e aí é só colocar dois rebites de cada lado você pode também deixar essa alça fixa aí você vem deixa bem centralizado e aí coloca um ou dois rebites aqui de cada lado fica muito bonito também só que aí tem a questão da regular regulagem né vai ter que deixar um pouquinho menor a parte da frente maior a parte de trás pra questão aí da regulagem mas por questão né de várias estaturas que vocês podem estar atendendo dá pra deixar assim ó a alça solta porque você vai poder vender aí pra todas as mães que querem usar como alça transversal as mães que gostam dessa alça bem curta e usar como por exemplo na minha bolsa maternidade eu não gostava da alça transversal eu gostava de uma alça de ombro então eu pegava essa alça transversal e deixava ela bem curtinha pra usar como uma alça de ombro então tem mães que gostam de fazer isso por isso que eu acho interessante você deixar solta essa parte aqui mas aí já é uma questão que vai do seu gosto tá então a alça pronta feito isso ó a gente vai colocar o regulador de um lado vou colocar o regulador aqui pra parte de trás tá o regulador ó você vai pegar o regulador aí do tamanho da sua da sua alça então eu fiz uma alça com quatro centímetros eu pego um regulador aqui com quatro centímetros coloco aqui ó de baixo pra cima de cima pra baixo e aí ela vai ficar assim coloco mosquetão de quatro centímetros também agora aqui ó eu deixo um espacinho aqui ó não deixo retinho deixo um espacinho porque agora eu vou ter que vir aqui de baixo ó e coloco aqui ó de baixo pra cima nessa regulagem essa minha regulagem ela tá durinha ela não quer ir pra frente eu vou colocar aqui e já mostro e aí aqui é só voltar ó de cima pra baixo não precisa deixar muito grande aqui pode deixar uma regulagem menor e aí você só vai vir e costurar aqui ó pode deixar até menorzinho aqui já pode deixar bem rente como ele é um sintético não precisa fazer a dobrinha na ponta então deixa bem rente sela ali as pontinhas pra não descosturar e aí você vem só e costura aqui ó bem retinho pode passar uma costurinha só pode passar uma costurinha dupla pode colocar aqui um rebite aí você vem limpa bem a peça aonde cortou linha você vem sela com isqueiro pra ficar bem reforçado porque a linha tem nylon da confecção e aí essa parte com a regulagem tá prontinha ó agora no outro lado é tranquilo só colocar o mosquetão antes né já vou limpar bem a peça deixo bem bem alinhado aqui ó bem rente se cortou linha já vem já sela pra não acabar descosturando e aqui é só colocar um mosquetão e fazer essa dobrinha aqui agora se você tá fazendo com a com alça de poliéster você tem que primeiro fazer uma dobrinha pra dar acabamento e aí depois você baixa com essa alça aqui como ela foi vezes quatro não é bom fazer essa dobrinha então a gente só pega aqui e baixa aqui fica o seu gosto você pode fazer uma costura dupla também colocar rebite deixa aqui bem retinho bem alinhado e tá finalizada a nossa alça com ombreira façam vendam muito essa alça agrega muito valor a sua peça cobre separado né você pode cobrar esse valor da ombreira separado quando é só a alça você geralmente já coloca junto com a peça agora a ombreira você pode cobrar separado não esqueça de deixar o seu like deixar o seu comentário é muito importante pra nós faz o youtube perceber que o nosso conteúdo é bom e distribua pra mais pessoas então deixa aí a sua colaboração um comentário o seu like compartilha com o seu amigo ou a sua amiga artesã espero muito que vocês tenham gostado fiquem com adeus e até a próxima aula